Obrigada. Eu devia ter cortado o meu. É, então a gente pode voltar. Ah, eu acho que não, Miranda. Sabe, estava pensando que... talvez eu vá para Hollywood. Para ser estrela de cinema. Está me perguntando o que acha da ideia? Não, não estou. Mas e o Billy? O Billy pode fazer o que ele quiser. Não. Eu estou feliz. Tão feliz. Eu também. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Não, olha. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho uma ideia melhor. Qual? Você está doente. Eu posso ligar para você. Alô? É a Miranda. Eu não posso ir. Estou doente. Estou com um resfriado horrível. Tá. Estou doente. Tive outra ideia. Onde estamos indo? Vai, me dá uma pista. Dica. Memphis? Memphis? Graceland. Graceland! Está fechado? Não. Vamos derrubar. Não. Elvis! Ei! 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 Tudo bem aí? Vai querer mais alguma coisa? Não, não, por enquanto é só. Ah, eu acho que é só mesmo. Então, ótimo.